E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, dia 27 de julho, e hoje a gente vai falar sobre o Lula, que recebeu a embaixadora dos Estados Unidos e deve conversar nos próximos dias com o Joe Biden. Vamos falar também sobre a recessão nos Estados Unidos, que é cada vez mais incerta, dizem alguns economistas, e a primeira notícia é triste, recorrente, uma mineira morreu após atravessar ilegalmente a fronteira entre México e Estados Unidos. Eu conto pra você. Uma mineira de 36 anos morreu após atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos na última quinta-feira, dia 20. Há uma semana, portanto, Márcia Cristina Dutra tinha asma e passou mal durante a viagem. O corpo da imigrante, que de Caratinga, no leste de Minas Gerais, foi encontrado por socorristas da Califórnia. De acordo com a família, pessoas que atravessaram a fronteira com Márcia disseram aos socorristas norte-americanos que a mulher passou mal e não conseguiu seguir a viagem. Leia-se que foi abandonada. A família explicou que Márcia não sabia da existência das longas caminhadas durante o trajeto para cruzar a fronteira. Segundo o consulado do Brasil, nos Estados Unidos, a mulher parou no meio do caminho, sentou-se e desmaiou, não acordando mais. A família explicou que Márcia foi diagnosticada com asma ainda muito jovem. Ela precisava usar bombinha e outros medicamentos. Ainda segundo os familiares, eles ficaram sabendo da morte de Márcia somente na sexta-feira, dia 21, no dia seguinte, por meio do consulado brasileiro. A mulher, que trabalhava na parte burocrática de um laboratório em Caratinga, resolveu ir para os Estados Unidos à procura de uma vida melhor para ela, para a filha de 11 anos e também para parentes. Os familiares disseram que Márcia começou a planejar a viagem há cerca de oito meses e chegou a ser convencida pelos parentes de desistir. No entanto, Márcia retomou o sonho de ir para o exterior depois que um namorado foi para os Estados Unidos há dois meses. Segundo os familiares, Márcia era uma mulher sonhadora, mãe, batalhadora e que não media esforços. Uma irmã de Márcia contou que agora a família tenta trazer o corpo para Caratinga, em Minas Gerais, para o velório e o sepultamento. No entanto, ainda estão calculando as despesas que vai desde a documentação até o translado. Além disso, todo o processo pode demorar bastante para ser concluído. Os parentes pretendem criar uma vaquinha virtual, uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro das despesas. O corpo de Márcia está no Instituto Médico Legal de San Diego, na Califórnia. Sempre que a gente pode, aqui nós trazemos o alerta. O atalho não dá certo. Contamos aqui, dias atrás, outras mortes. Uma criança de quatro anos, lançada como isca de um muro de nove metros de altura. Eu queria entender como é que tem pessoa que ainda cai na tentação de tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Veja, ela planejou por oito meses e provavelmente gastou mais ou aproximadamente o que gastaria numa tentativa de entrar legalmente nos Estados Unidos. Lembrando que agora, além da falta que Márcia fará para sua filha de 11 anos e para sua família, ainda a todo um custo do traslado do corpo aqui para o Brasil. É uma dor contínua que não parece ter fim. Quando é que estes brasileiros vão entender que o atalho, neste caso, é o pior caminho? Tem mais uma informação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na segunda-feira, agora, dia 24, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, a Elizabeth Fowley Bagley. E deveria ter uma conversa ainda por telefone esta semana, ainda não confirmada, com o presidente americano Joe Biden. A conversa que deve acontecer ao longo dos próximos dias. Segundo a embaixadora Bagley, que concedeu entrevista ao Palácio do Planalto após o encontro, a conversa entre os dois líderes será, aliás, num futuro próximo, entre Joe Biden e Lula. E aí eu pergunto o que tratará Joe Biden com Lula. Ô Lula, você saiu daqui e foi para a China, falou mal da gente. Ô Lula, você saiu daqui dos Estados Unidos, trouxe a Janja para tirar aquela foto e tal. E aí recebeu navios iranianos no seu país, dois navios iranianos. Ô Lula, você vai para a China e na volta, perdão, recebeu o ministro russo, Sergei Lavrov, que passou pelo Brasil, chegou aqui de sapatênis, num desrespeito absoluto à autoridade máxima do nosso país. Daqui partiu para a Venezuela para visitar Maduro, para Nicarágua, para visitar Daniel Ortega, foi para Cuba para visitar Miguel Dias Canel. Lula, por que você fez isso? Dá para imaginar. Ô Lula, tem agora uma CPI das ONGs aí acontecendo, né? Nós aqui estamos empenhados a mandar para o Fundo Amazônia, destinado a essas organizações não governamentais, a bagatela de 500 milhões de dólares. Estão dizendo ali, Lula, que há o tráfico de crianças, tráfico de órgãos, sequestro de menores, prostituição de crianças indígenas. Ô Lula, é para isso que vai o nosso dinheiro? Ô Lula, e agora? Você falando mal da gente, da OTAN, querendo ser o Nobel da Paz, será que é por aí, Lula? Sabe, eu fico tentando imaginar uma conversa entre Joe Biden e Lula. Assunto? Não vai faltar. Provavelmente, desculpa, também não. Deixa eu te contar também que alguns analistas que foram os primeiros a prever uma recessão nos Estados Unidos, começam a fazer um edge de suas apostas à medida que a inflação perde força e a economia permanece resiliente nos Estados Unidos. O vice-presidente de pesquisa do Deutsche Bank, Peter Hooper, e também o economista-chefe da Fannie Mae, o Doug Duncan, agora dizem que é essencialmente uma loteria se a economia norte-americana vai passar por uma recessão ou desfrutar de um pouso suave e continuar crescendo, embora ambos ainda acreditem que uma desaceleração é mais provável do que o contrário. O economista sênior da Nomura Securities International, o Aiki Amiya, também mantém a previsão de recessão de sua empresa, embora tenha acrescentado que é uma estimativa que passa raspando. Essa percepção foi refletida na pesquisa de economistas da Bloomberg, agora no mês de julho, na qual as estimativas para o PIB norte-americano foram revisadas para cima no segundo e no terceiro trimestres. No entanto, analistas ainda dizem que há 60% de chance de os Estados Unidos entrarem em recessão nos próximos 12 meses. A pesquisa com 73 economistas, realizada de 14 a 19 de julho, foi conduzida logo após o último relatório do CPI mostrar que a inflação dos Estados Unidos atingiu em junho uma mínima em mais de dois anos. O número levou muitos traders a apostar que o aumento esperado da taxa básica de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, na próxima semana será o último deste ciclo. Economistas da pesquisa agora também esperam menos cortes de juros pelo FED já no ano que vem. E a gente sabe a importância da autonomia e da independência do Banco Central norte-americano, a seriedade com que isso é conduzido. Em tempos em que o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que entregou uma inflação, aliás, uma deflação agora no último período, sofre ataques do governo que tem um déficit primário no primeiro semestre da ordem de 45 bilhões de reais, além do fura-teto e a dificuldade de cortar gastos. Essa autonomia do Banco Central, Estados Unidos ou aqui, é fundamental diante de um governo que tem dificuldades com as contas públicas. Vamos aguardar se a tendência de queda nos Estados Unidos também pode ser refletida na próxima semana após a reunião do Copom aqui no Brasil. este é o análise de notícias internacionais que agradece a sua audiência e volta amanhã. Até lá.